Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O sistema de segurança pública do estado do Piauí praticamente faliu. Nós temos as instituições, mas não temos o funcionamento pleno das instituições. E isso não se deve, é claro, às pessoas que integram, às pessoas que compõem instituições como polícia militar, polícia civil. Isso se deve ao comando, isso se deve a uma política de governo do estado, que infelizmente não privilegia a segurança, não privilegia os investimentos em equipamentos, em melhores condições de trabalho, em salários, em convocação através de concurso público de novos policiais militares, mas também e sobre a maneira do setor de inteligência da polícia. O resultado não poderia ser outro. Eu tenho aqui uma matéria que foi publicada pelo site rp50.com.br, é o reporter.50, onde ele afirma o seguinte, foram 16 anos 16 assassinatos em 12 dias na cidade de Teresina. 16 assassinatos em 12 dias é uma afronta à dignidade de qualquer comunidade. Ele parte da premissa de levantamento realizado na própria página do rp50, onde ele compila a série histórica dos 12 dias com as matérias, como por exemplo, dois homens assassinados em Teresina ao mesmo tempo, um na zona sul, outro na zona norte. Homem é morto com oito tiros na cabeça na zona norte de Teresina. Suspeito de assalto é perseguido e morto na zona sul de Teresina. Homem é morto com um tiro na cabeça no bairro Anitta Ferraz, em Teresina. Homem é morto e outro baleado no parque universitário, em Teresina. Baleado no parque universitário morre no HUT, em Teresina. Homem é executado a tiros dentro do mercado do bairro Satélite. Homem é assassinado dentro de oficina no bairro Água Mineral. É faccionado, membro de facção. Leva amigos para matar o próprio irmão em casa no bairro Cidade Nova. E homem é perseguido e espancado em morto a tiros no parque universitário. A mais recente, baleado no Mocambinho, não resiste e morre no HUT. E foi esse jovem Lucas Pereira Silva, mais conhecido como Papil. Lucas Pereira Silva, mais conhecido como Papil, foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo por volta das sete da noite de sexta-feira, 29 de julho, em frente ao posto de saúde do loteamento Mocambinho, na zona norte de Teresina. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu já por volta das 22 horas e 30 minutos. Não tenho ficha ainda do Lucas Pereira do Papil, não sei se ele era elemento integrante de alguma organização criminosa, se ele fazia de algum modo parte de organização. Sei que ele foi morto a tiros. Como ele poderia ter sido qualquer pessoa, uma pessoa que vai passando durante o tiroteio, durante a execução. É lamentável. As armas, mais uma vez eu questiono aqui. Como é que tantas armas circulam em Teresina? Como é que tantas armas circulam em cidades outras do estado do Piauí? Como é que as armas circulam nas mãos de bandidos de uma cidade a outra? Ou até mesmo entram no estado para reforçar o plantel desses faccionados, desses integrantes de organizações criminosas como o PCC, como o Comando Vermelho, como o Bonde dos 40? É justo que o sistema de segurança se submeta aos interesses políticos de uma organização partidária, que também pode ser encarada como uma organização criminosa? É justo que os interesses do cidadão piauiense, porque quando se diz cidadão se está falando em pagador de impostos, em pessoas que trabalham e que contribuem para que o estado devolva essa contribuição através de serviços públicos de qualidade, como a segurança pública? Continue financiando campanhas eleitorais milionárias de pessoas que estão no poder apenas por estar, mas que não querem devolver absolutamente nada desses impostos que estamos pagando? Então, está aí. Foram 16 assassinatos em 12 dias em Teresina, e isso mostra, mais do que nunca, a falência do nosso sistema de segurança pública. Para finalizar, o monitor da violência já havia identificado que nós temos o pior desempenho do Nordeste na redução dos índices de violência e criminalidade. Digo nós, o Piauí, tá? A redução foi abaixo dos 12% preconizados em nível nacional. O Ceará, aqui vizinho, conseguiu reduzir de 48% a 59% os índices de violência e criminalidade. Enquanto isso, nós tivemos a menor redução de mortes violentas, apenas 0,1%. A realidade que nós temos é essa aqui, menor redução dos índices de mortes violentas, e nada mais, nada menos que 16 assassinatos em 12 dias em Teresina. Tony Rodrigues, Além da Notícia.